Olá gente, tudo bem? Esse é um potente estimulante de crescimento dos cabelos. A recitagem no couro cabeludo estimulando a circulação sanguínea do local, fortalecendo o bulbo capilar e fazendo que o cabelo cresça muito mais rápido e sedoso. Também combate caspa e queda, por conter substâncias anti-inflamatória, antibacteriana e antifúngica. Antes de começar, quero pedir para deixar a curtida nesse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo diário. Agora vem comigo para o passo a passo. Nesta receita nós vamos precisar de uma cebola média picada, um copo de 200 ml de água, quatro colheres de sopa do gel da babosa, e coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem. Em seguida, coe. Vire a receita em um pote com tampa que facilite a aplicação. Todas as informações e benefícios de cada ingrediente se encontram abaixo na descrição desse vídeo. Antes de lavar os cabelos, aplique a receita em todo o couro cabeludo. Deixe agir por 50 minutos e em seguida lave os cabelos com o shampoo de costume. Finalize como desejado. Para que os resultados sejam surpreendentes, repita esta aplicação três vezes na semana. E aí E aí E aí